Olá meus amigos, estamos aqui pensando no bairro do Tomba, estamos indo agora sentido, sentido, sentido agora Conceição da Feira, Bahia E vamos que vamos, vamos que vamos aqui, Conceição da Feira, Bahia Continuem por 26 km, a caixa d'água do Tomba É, na Paquinha Prepare-se para virar a esquerda, para arrumar sua certa a 370 metros Você ainda fuma? Eu achei que você tinha parado Você ainda fuma? A Mariana não vai reclamar não, porque Neira só vem me reclamando com o cigarro de reina Atenção, bombada na via Atenção, bombada na via Não passa pouco Só um goçado Vamos cá, vamos cá, vamos cá A 140 metros Atenção, bombada na via Atenção, bombada na via Você tem a estourada, então, para ver? Aqui está No vaso aí, no Rio, estou vendo aqui mesmo Eu estou vendo aqui mesmo Eu estou vendo aqui Ooooooo É aqui, mano É É Sabe aquele frango? O frango da burjão? É aqui É É E a Mauriciel também é lá na rua Como é que é? A Mauriciel, é lá na rua A gente falou É Vai passar do lado do frigorífico Tem uns amigos meus aqui, de infância aqui, ó Ela é 16, sua amiga Ela é por aqui, ó E você morava aqui também, quando nós foram lá Com caridade ali, ela era aqui É, é Ali na frente Hum O Nelson não vai lá na cara da Mandequim também Mandequim? Da Mandequim Não É É a nossa rota, nosso caminho Sentido e assume lá Estou mais cedo, estou arregaçado lá É Vamos ver agora, né É Aí chegando ela vai falar assim, ah, tome aqui Aí já vai amanhã de novo Amanhã já é quinta, sexta, pronto Acabou a semana Porque a gente ainda vai lá nas fazendas ainda Nem fui no Chibain Vai Tem que ir lá Tem que ir lá Tem que ir lá Tem que ir pra lá sábado ou pra ir domingo Na sábado? Então, aí se for pra lá sábado tem que dormir Ah, sábado eu não vou lá Eu não vou sábado porque Vai ter que dormir lá sábado Vai, Chibain Pois é pessoal, estamos aqui Agora deu um pauzinha no vídeo aí Estamos aqui sobre É Que vida e município entre o Filho de Santana E a São Gonçalo dos Campos, né? Bahia Segue o Monza, anda Umas viagens aí, umas viagens bacanas E obras A evolução, a evolução chegou por aqui, né? Porque antigamente não tinha tanta construção aqui Há 20 anos atrás não tinha tanta construção Não? Não tinha trânsito? Hum? Não, acho que não é bom Tem café essas coisinhas na minha empresa O que eu ia deixar? Oh, é nada Ah, é 8 horas Cheguei aquele dia lá no mercado Comprei sabão, comprei canha Tem essas coisinhas assim Mas mistura Não deixei não É, pois Quem gosta não dizia das mangueiras Ah, é Cheguei no Tibaim Comi no Tino Nós comeu duas Não foi meu Foi três E o Tino está de noite Oxe, nós fomos lá na terça-feira Saímos de lá de noite E nós deixamos nós embora Para jantar Oxe, gente, adianta aí Um monte de gente Ele mandando na reta Olha o tamanho do cachorro Na esquerda Isso aqui é um bolso É um par Ainda levou as batatas A banhe A direita A banhe Tem lá eu tinha dado batatas Mas eu deixei as batatas E eles estragaram É o meu botão O meu botão Tem aqui A banhe O meu botão O meu botão O meu botão O meu botão É, o Reni levou uns 30 anos É, o Reni levou uns 30 anos Ah, só É Porque muita gente É É Não, é Levei para a roça Tem né Sabe que o povo está na roça E tinha leve Para a roça E Tino ali Ele está os filhos e os netos né É muita gente E a gente ainda vai nois Olha os pessoas que não vendem pão É, na roça É Aí tem que ir pô Algum povo ato pegar os pães E a gente chega lá Ele é assim, mão aberta Ele é oferecendo café Ele manda ali fazer as coisas É Ele faz janta para nós Olha o barulho É Eles são tudo mão aberta Estamos aqui no Sobre Conceição da Feira Que é São Gonçalo dos Campos É É Quem chega os 40 né Já vai mandar Não